Abertura Olá, olá meu anjo lindo, que alegria tão grande estar na sua companhia. E hoje a cartinha diz-lhe que você vai triunfar, claro que sim, acredita em si, no seu potencial e vá em frente, não tenha medo. Até porque estamos de volta em mais um programa, Maria Helena, o seu ponto de equilíbrio, aquele programa que lhe dá força. Lembra-se, ontem não tive tempo de fazer aquele ritual para ajudar a atrair dinheirinho para este novo ano. Eu prometi que o fazia hoje e é isso mesmo que vou fazer já daqui a pouco, portanto, fique desse lado. E porque eu sei que às vezes uma orientação faz toda a diferença na nossa vida, estou à espera da sua chamada, claro, para poder ajudar. Vá lá, aproveita e inscreva-se, li para o nosso programa, como é que faz? É o número de sempre, vamos lá. Mais 351, seguido de 21167167. E você quer ir ao tema do dia? Bora lá, venha daí. Vamos lá. Hoje vou ensinar a fazer um ritual para ajudar a atrair a proteção financeira neste novo ano e para a sua vida em geral. O início do ano é ideal para definir metas e pedir ao Universo aquilo que você quer receber. E vai precisar do quê? Vai precisar de uma vela grande, destas que eu uso no centro, uma imagem de Santa Indivige, o cristal pirita, a ferradura, o patuá para o dinheiro, um amuleto muito antigo, com ingredientes escolhidos e energizados para dar sorte e proteção e também o pendente dos negócios. Ah, pois é, pois é. E como é que faz? Muito simples. Acende a vela. A primeira coisa que faz é acender a vela. Vamos lá acender a nossa velinha. Muito bem. Muito bem. Já está acesa a nossa vela. Acendemos junto a imagem de Nossa Senhora, não é? De Santa Indivige, está bem? E pede proteção para a vida financeira. Agradece a Santa Indivige pela sua proteção e reza esta oração que é muito, muito bonita. Vamos rezar juntos? Vamos lá. Oração a Santa Indivige. Ó Santa Indivige, tu que foste em vida o amparo dos pobres e no céu continuas a zelar por todos nós. Agradeço-te por olhares por mim e pela minha família. Santa Indivige, olha sempre por nós. Obrigada por me tares tudo aquilo de que preciso. Amém. Santa Indivige, peço uma proteção muito especial para todas as pessoas que neste momento precisam da tua proteção, do teu olhar, da tua luz. Amém. Deixa a vela arder até ao fim, depois deita fora os restos, longe assim da sua casa, está bem? E pendura a ferradura de trás da porta, esta ferradura linda. Coloca o pendente dos negócios, que é este, num local onde costuma ter o seu dinheirinho em casa. Se tiver uma loja ou um negócio, coloque o cristal, que é este que está aqui, o cristal pirita, na caixa registadora. Se não tem, ponha-o sobre a secretária no seu local de trabalho, que é para você olhar sempre para ele e pensar no dinheiro. O patoá do dinheiro, traga-o sempre consigo. Vai ver que a sua vida vai mudar. Vai mudar porquê? Porque você vai olhar para todos estes elementos e vai pensar que tem a força de Deus dentro de si. E estes elementos são apenas uma lembrança. Porque quem vale é você. Quem vale é Deus que habita dentro de si. Esse sim, tem força. Mas tudo isto nos faz falta. Tudo isto são rituais que são feitos através dos milénios e que nós precisamos muito deles. E agora, quer conhecer as previsões para este dia? Então vamos lá. Começamos com o Caranguejo, está com o Rei de Ores, que lhe diz para usar o seu sentido prático. Força! O número da sorte é o 15. Agora virgem, ás de oures, que lhe indica estabilidade financeira. Já não é sem tempo. Você bem merece. O número da sorte é o 1. Agora, Sagitário, 7 de copas, que significa que pode receber mensagens muito importantes através dos seus sonhos. Toma nota! O número da sorte é o 43. E agora vou falar para os nativos de um signo que hoje pode ter uma boa surpresa. Esse signo é Aquário. Está com a Rainha de Copas, que lhe diz que terá ajuda importante de uma mulher assim mais velha, que esteja presente na sua vida. Presta atenção! O número da sorte é o 49. Agora, Peixe, 10 de copas, que anuncia harmonia familiar. Que bom! E o número da sorte, 46. Já a Carné está com a Irmita, que indica que se sente um pouco sozinho. Saia, distraia-se. O número da sorte é o 9. E quer ir a uma consulta? Quer? Eu também. Bora lá! Acho que já tenho alguém em linha, é verdade? Sim. Estou a falar com quem? Bom dia. Bom dia, Maria Silva. Maria Silva, muito bem! Que idade tem, Maria? Tenho 69. 69. E o signo? Peixes. Peixes é o último signo do Zodíaco, é um signo de água e de pessoas que normalmente são muito sensíveis, gostam de estar bem onde estão, gostam do lugar onde estão sempre, é verdade? Sim. Muito bem, minha querida. E o que é que você quer saber da Maria Helena? Conte-me lá das cartinhas da Maria Helena. O que eu queria, a pergunta que eu queria fazer é que eu tenho há bastante tempo umas casas com terreno junto para vender, é uma herança já dos avós, passou para os pais, dos pais passou para os filhos, somos nós. E não conseguimos, de maneira nenhuma, vender a casa que está muito bem situada, numa rua muito boa, no central, na cidade. Você é onde? A casa fica aonde? Fica na rua Pedro Santarém. Não, não, não precisa estar a dizer a rua, mas aonde? Santarém. Ah, Santarém, é em Santarém. E já há quanto tempo é que está a vender a casa? A tentar vendê-la? Sim, sim, várias vezes. Não, há quanto tempo? Está aí há uns sete anos. Sete anos consecutivos. E está sempre na mesma agência ou já mudamos? Já mudamos, já. E não conseguem vender a casa? Não. É muito tempo? É um apartamento? É casa, é casa que tem terreno, não é? É uma casa com terreno, uma casa já velha, que tem que ser reconstruída, mas pronto, está num sítio muito bom. Mas fica no centro de Santarém ou nos arredores? No centro de Santarém. E não conseguem vendê-la, então não aparece ninguém para oferecer dinheiro? Sim, aparece, mas oferecem muito menos, nós também já baixámos, mas mesmo assim continua tudo muito... Por vender? Difícil, pois. Prato. Então nós temos aqui, a casa, portanto, a casa tem aqui uma carta muito pesada, que é esta, que é o 10 de espadas. Portanto, a casa tem uma energia muito pesada, precisa de ser tratada, portanto, precisa de fazer um ritual para aliviar aquela energia que lá está. Vocês não vão conseguir vender a casa sem tratar da casa, aquilo que nós chamamos de tratar, está bem? Fazer uma amudeza, fazer uma deformação, uma coisa muito séria, porque não aparece aqui venda nenhuma, continua empacada, continua realmente cortada as energias, está bem? Eu depois vou ligar para si e vou lhe dizer o que é que deve fazer em relação a esta casa, o que é que eu faria se fosse minha, está bem, minha querida? Sim, sim, sim. Porque eu acredito em energias estagnadas, acredito nestas coisas, se a minha querida acredita também, eu vou lhe dizer o que é que há de fazer, está bem? Está bem. Daqui a pouco eu vou, porque não está aqui nada para vender a casa, continua tudo parado, está bom? Então um beijinho até já, porque eu vou ligar para si, eu ou alguém do centro vai ligar para si, está bem? Está bem, está bem. Vamos ajudar, na medida do possível vamos ajudar, um beijinho muito grande, um beijinho muito grande. Obrigada, igualmente, um beijinho. Obrigada. E agora, voltamos às previsões, bora lá. E continuamos com o balança, que está com o cavaleiro de espadas, que lhe diz para defender as suas ideias, o número da sorte é o 28, Tor está com a lua que alerta para não cair em falsas ilusões, abre a pestana, O número da sorte é o 18, já Capricórnio, o 8 de espadas, que indica que alguém pode tentar prejudicá-lo. A vida é assim mesmo. Atenção, o número da sorte é o 25. E agora vou falar para os nativos de um signo, que é muito curioso e adora aprender coisas novas. Que signo é esse? Diga lá, se adivinha. É gêmeos. Está com o cavaleiro de ouro, que anuncia novidades, que maravilha, para si e para mim. O nosso número da sorte é o 13. Já escorpião, 9 de paus, que o aconselha a manter a força e a confiança em si mesmo. E o número da sorte é o 31. E agora leão, está com a justiça, que lhe diz para ser sempre justo e imparcial. E o número da sorte é o 8. E amanhã estou de volta para mais um programa e vamos ter mais consultas. Inscreva-se. Inscreva-se para ser você a falar comigo, meu anjo linda. Estou a falar para si. Sim senhora, é com você que eu quero falar. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, sinta o amor de Deus por si, seja qual for a ideia que dele tiver. E agradeça todas as bênçãos que existem na sua vida. Sabe porquê? Você merece tanto, mas tanto ser feliz. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, sinta o amor de Deus por si, seja qual for o seu ponto de equilíbrio, sinta o amor de Deus por si, seja qual for a ideia que ele tiver.